Oi gente, tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo de recebidos do mês de junho, gente! Olha só, pra quem nunca viu um vídeo de recebidos meu, eu sempre falo porque sempre tem alguém que chega e vê eu sempre com uma roupa diferente. Mas é que eu gravo, toda vez que eu vou no correio, eu recebo caixinhas e eu gravo, aí eu junto tudo e mostro no final do mês tudo que eu recebi durante o mês inteirinho. Então vem comigo acompanhar tudo isso e não esqueça de me seguir no Instagram, é janapaparel com dois Fs. Lá no Insta Stories, geralmente eu mostro algumas coisinhas assim em tempo real que eu recebo, né? Aí é mais rápido ainda. Mas vamos lá! Gente, eu recebi uma sacola da Coach, pensa se eu não pirei, né? Nossa Senhora! E ainda era da linha Coach Fitness. Eu estava muito, 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 muito precisando de roupas fitness. E eu vou mostrar rapidinho porque tem muita coisa e eu já abri porque eu precisava muito fazer umas fotos fitness. E aí eu levei essas roupas, mas eu vou mostrar tudo pra vocês. Olha só, veio essa blusinha aqui de manga comprida e capuz. Eu amei demais! Foi assim, a primeira que eu já comecei a usar. Aí veio essa blusinha. Essa eu ainda não usei, ó. Tá até com a etiqueta. Ela é assim, toda estampadinha. E atrás... Aí veio essa que eu adorei também. Olha só que linda! Ela é mais um camisetão, sabe? Na verdade, uma regata. Ela é mais aberta aqui na lateral. Mas eu achei linda que ela é com estampa rosa. Aí veio duas basiquinhas brancas que eu amo também. Ó, essa daqui é mais soltinha. E essa é mais justinha. Essa em neon, laranja, eu amei também. Achei super linda. Ó, e essa daqui eu provei que ficou maravilhosa no corpo. Eu só preciso encurtar as alcinhas, mas ela é linda! Linda demais também. Tô cheia de blusinhas agora pra ir pra academia. Olha essa daqui, que linda! Muito fofa, né? É... Veio essa de listrinhas, manga comprida e capuz também. Aqui atrás tem uma frase. Sério, agora eu tô de boa, assim, mostrando pra vocês. Mas quando eu abri essa sacola, vocês não têm noção. Eu pirei, 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 pirei demais. Porque eu amo coach, eu amo roupa fitness. Eu tava precisando de roupa fitness. Então, assim, eles adivinharam. Esse daqui é um moletomzinho, que ele tem uma abertura aqui nas costas. Essa blusinha eu amei também. Olha só, ela tem uma estampa bem linda na frente. E atrás ela tem um detalhe de redinha, assim, com transparência. Eu achei linda. E essa calça, gente, ela vestiu muito bem. Vocês não têm noção. Olha só, que linda! Ah, que linda, né? Ai, eu amei. Obrigada mais uma vez, coach. Um beijo especial pra Fran, minha amiga, que trabalha lá. Muito, muito obrigada. Amei muito, muito, muito. Me acompanha no Instagram, que vocês vão ver muitas fotos minhas usando todos esses looks maravilhosos. Eu também fui num evento de 10 anos da clínica Andienne, que é do doutor Andie, que colocou o meu silicone. Eles completaram 10 anos de clínica e lá eu ganhei esse presente. Mas eu ainda não abri, só que eu vi, assim, aquele veio meio abertinho. Aí eu vi que tem uma champanhe. Uau, mas eu não tinha noção de que era tão grande assim. Olha isso! Toda de ouro! Inchalá! Gente, que chique, né? E olha a taça. Uau! Que lindo, obrigada! Amei! Ah, e veio também um pão de mel. Que delícia! Muito, muito obrigada, Thalita, doutor Andie. Vocês moram no meu coração. Obrigada, obrigada por fazerem parte da minha história. Eles que fazem aniversário e a gente ganha presente, né? E lá no evento eu também ganhei uma sacola enorme da Bill Stratus. Olha isso! Eu ainda não abri, vamos abrir juntas. Olha só, essa necessaire que gigante, essa frasqueira enorme. Eu não tenho nada da Bill Stratus ainda, sabia? Tem muita curiosidade de testar. Tem muita coisa aqui dentro. Vou tentar mostrar assim pra vocês. Olha isso! Tem muita coisa. Gente, olha só. Veio shampoo e condicionador. Nossa, que legal! Eu não sabia que eles tinham sabonete líquido. Também veio, eu adorei. Não sabia. Que legal! Também veio alguns cremes para o cabelo. Aí veio vários acessórios, ó. Que a gente sempre tá usando, né? Nós mulheres que estamos sempre inventando coisas por cabelo. Veio toalha. Olha que linda! Nossa, um mega kit, né? Obrigada, pessoal da Bill Stratus. Aí veio um monte de amostrinha. Muito legal! Olha, até um creme hidratante corporal. Cara, que demais! Eu não sabia que tinha essas coisas. Isso daqui, o que que é? Ah, um espelhinho. Será que é? Ah, um espelhinho pra carregar na bolsa. Adorei! Amo, amo! Que demais! Obrigada, Bill Stratus. Amei demais! E agora vamos abrir essa caixinha. Que eu não sei de onde é e tá bem pesada. Gente, olha só o quanto creme... Achei que ia pro chão. Olha quanto creme veio da Troia Hair Cosméticos. Meu Deus, eu tenho creme pro ano inteiro. Olha isso! Desmaia cabelo. Creme de hidratação, né? Ultra hidratação, ação instantânea. Aí veio essa daqui que eu tô super curiosa. Que é maionese, máscara capilar... Máscara capilar ultra hidratante de maionese. Gente, que demais! Esse daqui eu achei sensacional. Máscara capilar 193. 193 porque é um produto, nove benefícios em três minutos. Super original, né? Adorei! E essa daqui é SOS Furacão, anabolizante antiqueda. Força e acelera o crescimento. Que legal! Olha só! Caraca, quanta coisa! Adorei Troia Hair. Eu nunca usei nada dessa marca. E com certeza eu vou testar, obrigada! Gente, o frio chegou por aqui, como vocês podem ver, né? E tem mais recebidos pra eu abrir com vocês. Antes eu quero mostrar isso daqui que chegou do Itajay Shopping. Ai, que legal, gente! Olha só! Eles mandaram essa mini caixinha de som de bluetooth. E é uma campanha agora pro dia dos namorados. Que todo mundo tem que comprar. Qualquer coisa acima de 400 reais. Pode trocar as notinhas fiscais por essa caixinha de som bluetooth. Pode colocar no banheiro, na piscina, onde for. Que é demais. Eu tinha uma dessa daqui. E eu amo. É maravilhoso. Eu amo tomar banho escutando música. Amei a oficina das palavras, Itajay Shopping. Muito, muito obrigada! Temos uma caixinha da Mahave aqui. Estou mega ansiosa. Eu adoro os batons líquidos deles. Nossa, veio muita coisa. Ai, que legal! Veio base matte, três cores. Nunca usei nenhuma base da Mahave. Com certeza eu vou testar. Caraca! Meu, veio vários pó compactos. Veio... Não quebrou, olha só. Tá firme e forte. É resistente aqui. Tem teste pra tudo. Veio três cores de pó compacto da Mahave também. Vou testar com certeza. Vou usar esse mais escuro pra fazer contorno também. Adoro. E veio dois batons líquidos metalizados. Olha só que lindos! Um marrom e um roxo. Amém! Adorei, Mahave! Muito, muito obrigada! Com certeza eu vou usar tudo. Ai, veio uma caixinha da Fachini Malhas. Eu amo as roupas dele. Ai, que linda! Olha só! Veio uma batinha de unicórnio. Olha só que fofa! Super mega, né? Já imaginei essa batinha com colete. Amei! Obrigada, Fachini! Eu amo as roupas deles. Amei, amei demais! E tem mais uma caixa aqui. Olha! É da Jequitin! Eu nunca tinha recebido nada da Jequitin! Olha só que legal! É a nova linha que se chama Eu. Aí veio o hidratante e o body splash da linha Eu Encanto. E também veio o hidratante e o body splash da linha Eu Arraso. Adorei! Esse daqui é de Blueberry e Chantilly. E esse daqui é de Coctel de Amora. Ai, tá lacrado, mas eu quero sentir. Pera aí. Ai, que delícia! Ai, adorei! Obrigada, Jequitin! Mais recebidos por aqui. Temos quatro caixinhas. Tô muito ansiosa pra abrir. Vamos lá! Essa não sei de onde é. Passa a mínima ideia. Vamos lá! Oi? Como assim? Da Coca-Cola. Calçados. Cara, que demais! O Thiago vai ficar bobo. A gente sabe como namorar e ficar perto de quem curte é gostoso. Pra tornar esses dias do namorado ainda mais incrível, preparamos sandálias com estampas exclusivas para você e seu amor combinarem também no estilo. Caraca, gente! Olha só que demais! Esse é do Thiago, né? Pra mim... Não. É assim pequeno do rapaz. Olha só que legal! Olha só que legal! Obrigada, Coca-Cola! Que legal! Aqui assim, ó... Na tira, em forma de... Tipo, garrafinha de Coca-Cola, sabe? Que legal! Ai, que fofo! Olha o meu! Que lindo, gente! Gente, que amor! Veio a garrafinha de Coca-Cola também ali na tirinha do meu. Olha só! Que fofo, né? Caraca! Muito, muito obrigada, Coca-Cola! Esses balõezinhos aqui de coração lembra a unha decorada que eu fiz pro dia dos namorados, né? Amei! Também veio o chaveirinho! Olha só! Vou te mostrar. Olha que bonitinho! Caraca! Muito, muito, muito obrigada, Coca-Cola! Amei demais! Olha isso! Que legal! Próxima caixinha... Da onde será que é? Platinum Forever! Que legal! Shampoo matizador, máscara matizadora e um balme finalizador! E um outro produtinho anti-dade, Biong! Que legal! Nossa! Que massa! Com certeza eu vou testar! Amei! Obrigada! Próxima caixinha! Eu fiquei curiosa! Essa daqui, ó! Amy Levy! Amy Levy! Ai, que legal! É um broche! Jana Taffarel! Olha aqui! Que demais, né? Eu vi que tem coisinhas da Best Berry aqui! Olha só! Ai, que delícia! Ai, eu amo! Pipoca de whey! O que é isso? Cúrcuma pura! Rice protein! Proteína de arroz! Como assim? Proteína isolada de arroz! Que legal! Gente, nossa! Eu não conhecia! Que legal! Quanta coisa! Calma que eu já vou explicar tudo pra vocês! Biscoito salgado com sementes, beterraba e pimenta, sem glúten, hot, beterraba! Olha só! Que legal! Suquinho, 100% natural, só frutas, manga e maçã! Nossa! Que legal! Um livrinho com 100 receitas rápidas para comer à noite! Amei! Cara, olha só! Todos eles tem fofo e a receita embaixo! Que legal! Agora deixa eu explicar pra vocês! Você ganha 15 dias de teste! Pelo que eu me entendi, é um site que você consegue comprar alimentos saudáveis por um preço bem mais acessível! Eu não conheço, ainda não entrei! É novidade pra mim! E aí você precisa ser assinante pra poder comprar! A assinatura custa 6 parcelas de R$9,90 cada uma! E durante esses 6 meses, você terá acesso aos produtos a preços exclusivos! E se não houver cancelamento, eles renovam a assinatura de mais 6 meses de acesso e eu compromisso com você! É M-Leve! Que legal! Fiquei muito curiosa! Best Berry! Eu tenho cupom de desconto na Best Berry, tá? São esses snacks saudáveis! É Jana Tafarel, meu cupom de desconto, você ganha desconto na sua primeira mensalidade! E amei! Adorei! Obrigada, M-Leve! Com certeza eu vou conhecer o site, amei o broche ali com o meu nome! Agora é tudo! Vocês precisam ver o snow! E aí, cara? Tá bom, hein? Tá gostosinho? Essa caixa tá boa? Ai, eu mereço mesmo! Vamos lá para mais um recebidos! O quarto só é um pouquinho diferente, vocês estão notando, olha só! Tem vídeo aqui no canal com DIY de decoração Tumblr, tá? Pro seu quarto, pra você arrasar! Mas vamos lá, foco! Depois vão lá no vídeo, se você ainda não assistiu, tá super legal! Eu vou começar os recebidos de hoje mandando um beijão enorme pra Angela Brasi, que me mandou duas cartinhas, duas em uma! Essa daqui ela escreveu logo depois da festa de um milhão, me parabenizando, uma fofa! Eu adorei esses adesivos que você colocou aqui, Angela, eles são fofinhos, né? Eu amei! E ela mandou outra cartinha, que ela tava muito triste, que infelizmente o Fred morreu. Pra quem não sabe, não me acompanha lá no Instagram, o Fred que é o meu gatinho, que sempre aparecia nos vídeos. Não o todo branquinho, que é o snow. O outro, que já tava comigo há mais tempo, ele faleceu esses dias, eu já tô um pouco melhor agora, mas foi muito triste pra mim. E a Angela sempre mandava beijo pro Fred, uma fofa. E... mas agora ele tá lá no céu dos gatinhos, né? A Angela também perguntou se eu vou pra Beauty Fair, eu quero muito ir, não sei se esse ano eu vou, mas eu quero muito, tá? Eu te aviso, Angela, eu quero te ver esse ano! Um beijão especial pra você e boa sorte no seu vestibular. E vamos lá para as caixinhas, vamos lá, conversar, que eu tô ansiosa. Essa daqui, eu acho, acho, que é da Lupo. Hum, é assim, Janaína Tafarela. É um pijama! Ai, que gostoso, olha só, a blusinha. E uns shorts, olha que bonitinho, amei, Lupo! Vou dormir bem confortável e linda. Obrigada, Lupo, adorei! Um beijo! A próxima caixinha é da Gama Italy, que eu tô muito ansiosa. O que será que tem aqui? Hum? Tendo um mini, mini, mini far. Hum, eu queria muito isso aqui! Ah, vou fazer caixas hoje. Certeza! Que demais! Ai, gente, tenho um novo, ops, ops, um novo acessório de Babyliss. Olha, esse daqui eu sempre quis ter, porque você enrola o caixo, vai enrolando e ele fica perfeito. Ai, amiga, Maita, ele muito, muito, muito obrigada! Ah, não sei se é assim que se pronuncia, né, mas eu amei demais! Nossa, certeza que eu vou usar muito! Próxima caixinha é da de corpo! Hum, eu acho que é roupa fitness. Mais roupas fitness! Olha que legal, macacão! Eu não tinha ainda um! Vou arrasar na academia! Ai, que legal! Adorei! Adorei, 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 adorei! Um top! Olha que lindo! Adorei também! E que mais? Ai, veio uma blusinha! Ai, adorei! Corra! Foi uma indireta pra mim. Corra, Janaina! Adorei, adorei, muito obrigada de corpo! Um beijo, com certeza eu vou usar! E a próxima caixa é da vocabulário... E a próxima caixa é da vocabulário jeans! Cinco anos depois eu abri a caixa. Ai, que fofo! Ai, que lindo! Olha, toda suja. Um short jeans. Olha só que lindo! Ele é meio bordadinho aqui na frente, vocês estão vendo? Que lindo, né? E esse? Ó, mais um short jeans! Uau! Que lindos! Nossa, mas eles são bem grandes! Amei! Eu adorei esse daqui! Olha só que fofo a estampa! Todo de florzinha! Adorei! Muito obrigada, vocabulário jeans! Eu amei! Um beijo! Chegaram mais duas caixinhas aqui e uma cartinha de uma leitora, a Sabrina! Deixa eu abrir! Do Rio de Janeiro, que delícia! Que linda, Sabrina! Você tem que sim começar a fazer vídeos pro YouTube, te dou todo o apoio, toda a força! E obrigada pelo carinho, um beijão enorme pra você! Eu quero muito voltar pro Rio de Janeiro logo, porque eu amei demais essa cidade maravilhosa! Vamos lá para as caixinhas! Essa daqui é da Contém 1 Grama! Tô mega curiosa, porque eu amo as coisas da Contém 1 Grama! Gente, olha só que máximo! A Contém 1 Grama lançou uma linha, Contém 1 Grama Skincare de cuidados para o rosto, que legal! Eles lançaram creme hidratante para a área dos olhos, Super Serum Facial, que foi esse que eu recebi, e o Super Hidratante Facial. Amei! Cara, aqui diz que tem um potente ativo anti-idade, já amei! E também tem na sua composição ácido e alurônico, que age pra preencher e firmar a pele! Vou começar a usar hoje, já? 24 horas por dia! Amei! Muito obrigada, Contém 1 Grama! Arrasaram! Eu amo! Amo esses produtinhos para cuidar, sabe, da pele e do corpo! Amo demais! Com certeza eu vou usar, depois eu conto pra vocês! E a próxima caixinha que tá pesadinha é da Natura! Amo também! Vamos lá ver juntas o que chegou! Uau! Olha isso! Meu Deus, que demais! Olha só, uma sacola gigante! E eu tô, pelo que eu vi, são coisas de Natura Todo Dia! Caraca! Quanta coisa! Caraca! Natura Todo Dia, Cerenja e Avela, amo essa fragrância! Amplia o portfólio com novos produtos para hidratação da pele! Falei pra vocês que eu amo essas coisas de cuidado com pele, de corpo, rosto, cabelo, tudo eu amo! Eu piro! Quero, tipo, sair usando, sabe? Sair daqui, tchau galera, vou lá tomar banho e testar tudo! Que demais! Amo! Nossa, quanta coisa diferente! Tem óleo em pasta, sabonete cremoso, desodorante hidratante corporal, desodorante corporal ultra hidratante, sabonete em barra, creme hidratante para as mãos e áreas ressecadas, desodorante em spray, cara, que demais! Muito, muito obrigada Natura! Amei demais, vocês são incríveis! Vou ficar cheirosinha agora! Eu amo esse aroma, essa fragrância, seja lá o que for! Esse daqui é o sabonete cremoso hidratante, esse daqui é o desodorante em spray, eu amo, esse daqui é tipo um perfuminho, sabe? Aí veio esse kit com 5 unidades de sabonete em barra, esse daqui é um óleo em pasta, que é novidade, eu tô mega ansiosa pra testar, creminho para as mãos e áreas ressecadas, o hidratante tradicional, Natura Todo Dia, que eu amo demais, olha, meu esmalte tá combinando! Esse é o desodorante corporal ultra hidratante, esse é com hidratação power! E gente, vamos abrir as últimas caixinhas do mês, temos 3 aqui, estou mega empolgada para descobrir o que tem aqui dentro! E aí, me contem, gostaram da novidade que vai ter Jana Todo Dia, versão estendida em julho de novo! O que vocês acharam, hein? Mais um mês todo dia, grudadinhas! Ai, eu quebrei de novo uma unha! Gente, essa caixinha é da Maria Bela Acessórios, tem uma cartinha! Jana, linda, obrigada por todo o carinho, você representa muito a Maria Bela Acessórios, com esse sujeito doce, simpático e mega humilde, nunca perca esse senso, oi! Um beijo, Maria Bela Acessórios! Gente, tá rolando um sorteio lá no Instagram da Maria Bela Acessórios, olha só, vou deixar o Insta deles aqui pra vocês irem lá participar! Olha só que legal, eles mandaram o brinquinho, olha só que lindo esse brinquinho que eles me mandaram, esse daqui que tá rolando sorteio lá, e eu também recebi um colarzão, bem lindo, olha só! E aqui tem três formas de usar, dá pra usar ele como longo, como choker e como longo amarrado! Que lindo! Amei! Eu amo os acessórios, eu sempre falo, sempre que eu recebo eu falo, né? Que eu amo, mas é que eles são, tem muita qualidade, sabe? E um mais lindo que o outro, amei! Um beijo de Maria Bela Acessórios! Próxima caixinha da Vult, amo Vult! Eu acho que pelo barulho é esmalte! Acertei! Mas não é da Vult, não! Ai, que legal! Que legal! São os esmaltes da marca Nati, e a coleção é da Cola na Vila, que tem um canal no YouTube de unhas, ela é uma designer de unhas maravilhosa, que arrasa demais, amei! Eu recebi muitos esmaltes, muitas cores! Será que eu recebi todas? Amei! Cara, que demais! Tem cores lindas! E tem cobertura fosca, que eu amo usar! Amei! Obrigada! Sucesso, Vilar! Adorei! Um beijo pra vocês! Ah, e o esmalte aqui tem o papelzinho, e o preço sugerido é R$2,30 a cada um! Amei! E a próxima caixinha, eu acho que é esmalte também, porque, é... Da Novo Toque, eu já recebi uma caixinha deles, com muitos esmaltes lindos, que eu tô sempre usando, por sinal. Gente, olha só, eles me mandaram a coleção de inverno, tem vários tons de nude, olha só! Eu amo nude, tô sempre usando. Veio essa base perfumada que eu sempre uso, a minha tá no fim, veio numa ótima hora, e também veio base fosca! Agora estou cheia de base fosca, eu tô sempre usando, gente! Também tem um cintilante, é a coleção de inverno, composta por 10 esmaltes, sendo 8 cremosos, um com cobertura fosca e um com cintilante. Amei demais! Novo toque, vocês arrasam muito! Um beijo! E é isso, esses foram os recebidos do mês de junho, espero muito que vocês tenham gostado, amei ficar grudadinho em vocês, todos os dias, no mês de junho. No mês de julho tem novamente Jana Todo Dia, versão estendida! Tô mega ansiosa! Me acompanhe nas redes sociais, JanaTafarel com dois Fs, eu tô sempre por lá! E é isso, te espero amanhã, ao meio-dia, aqui no Jana Todo Dia novamente! Um beijão e tchau! E aí E aí E aí E aí